41 motos e 2 carros que estão apreendidos no pátio da 8ª Ciretrã de Campo Morão serão levados a leilão no início do mês de março. A novidade desse primeiro leilão do ano, que irá acontecer em toda a região de Maringá, é que os veículos oferecidos poderão circular normalmente após a negociação. A novidade é que agora, em 2010, haverá uma nova modalidade de leilão, que até então era só para desmanche, com a participação de pessoas jurídicas. E agora, no mês de março, vai ter o primeiro leilão para a circulação, onde poderão participar qualquer pessoa física que tenha interesse na aquisição de veículos para a circulação. Ainda de acordo com o chefe da Ciretrã da cidade, os interessados podem ir até a Ciretrã para avaliarem visualmente os veículos. Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, portadoras de CPF ou CNPJ, documento de identidade, comprovante de residência e maiores de 18 anos. Vão receber com a documentação em ordem, sem nenhum débito, com documentação legalizada. Então é muito interessante a pessoa adquirir um veículo no leilão. Mas ela tem que vir no pátio da Ciretrã e fazer uma avaliação, olhar o estado do veículo, porque tem, assim, alguns consertos que devem ser feitos. Então a pessoa deve comparecer, olhar, ver se realmente é aquele produto que ela deseja. Ainda não foram divulgados os lances iniciais do leilão. Entretanto, na média, o valor para o primeiro lance de cada veículo chega a ser 40% menor do que o preço de mercado. Entretanto, na média, o valor para o primeiro lance de cada veículo chega a ser 40% menor do que o preço de mercado.